E se eu vim aqui pra vocês e falar que o Tite já deve tá pra cair? É, rapaziada, não tá fácil pro lado do cheirinho. Então vamos acompanhar aqui a rapaziada reagindo ao pós-jogo, né, do Flamengo, que acabou empatando, um monte de polêmica. Enquanto a gente assiste, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda demais. Porcada, e hoje tem verdão. Bora lá? Vamos então. É inacreditável. Alô, CNM! Porra, é brincadeira isso! É brincadeira isso! Isso é uma vergonha, cara! Isso é uma vergonha! Tá roubadeira com o Flamengo! Não é possível! Não é possível! Não, pera, não. Isso é roubadeira, porra! Isso é roubadeira que fizeram com o Flamengo! Boa parte do jogo, o Flamengo não jogou bem! Sabe o que eu fico pensando assim, do time do Flamengo? Os caras nunca, nunca o problema são eles. Nunca o problema é o time. É sempre o árbitro, é sempre isso, é sempre o Júpiter mirado ali com Marte, que respinga na lua e acaba acertando o Flamengo para o futebol dos caras serem ruins. É sempre isso. Nunca, nunca é o futebol dos caras. É sempre alguma coisa que acaba implicando para chegar a esse futebol ruim. Os caras jogaram lá o campeonato carioca, onde tinha, sei lá, um time praticamente, que era o do Flamengo, né? Porque Fluminense jogou mal, Vasco jogou mal, Botafogo jogou mal também. Aí os caras não tomaram nenhum gol e todo mundo ficou falando, né? Ah, é defesa menos vazada. O Tite menos, né? Não tomou nenhum gol, não é defesa vazada. O Tite acertou o time. O Tite isso, o Tite aquilo. E o Tite falando que o campeonato carioca era um grande campeonato. Aí quando a gente começa a ver quando o futebol começa a rolar de verdade, quando a chapa esquenta, é isso, cara. É isso. Ó, e te falar, é o time que mais gasta dinheiro com contratação, é o time que mais paga salário. São esses caras, viu? O negócio tá embaçado mesmo. E tem que zoar, porque, rapaziada, o Tite vai cair. Vocês vão ver. Até o meio do campeonato, esse cara não tá mais no Flamengo. Agora o seu texto gosta de reclamar lá contra o Botafogo? Ó lá, ó lá. Quantos jogos que o Flamengo vem sendo operado aí? Quantos jogos que o Flamengo vem sendo operado? Essa sacanagem. O Flamengo tava mal. Depois lá, os jogadores ficaram nitidamente abalados. Eu tô, tô, eu tô, eu tô revoltado. Eu tô revoltado. Os jogadores do Flamengo ficaram abalados após aquele erro absurdo, grotesco. Não é erro, aquilo é sacanagem. Aquilo é sacanagem. Aquela expulsão, voltar atrás, dizer que o Delacruz fez falta. Fez nada. Fez nada. Aí os jogadores do Flamengo, o time já não tava tão bem assim. Tava, o jogo tava equilibrado. Mas o time do Flamengo não tava tão bem assim. Depois desse momento, então, o Tite ainda depois tenta corrigir o erro que ele já entrou com o time todo errado de novo. Ó lá, ó lá. Todo errado. O Tite não consegue botar esse time pra jogar. Não consegue, Júlio. Não consegue. Agora, segundo tempo, com as mudanças que aconteceram, o Luiz Araújo volta meio tímido, errando alguns passos. Mas depois o time começou a se acertar e o Flamengo pressionou e merecia a vitória. O outro aqui, ele já tá até mordendo os benços, velho. Você vê que o cara já entrou com a faca nos dentes, literalmente. Merecia a vitória. O Flamengo foi, ó... Cara, inacreditável. O Flamengo foi operado. Mais dois pênaltis depois que não chamava nem o VAR. E a Sport TV lá, o Premier, mostrou dois segundos. Não fez nem questão de reprisar os lances direito. Esse negócio da Sport TV aí é normal, rapaziada. Jogo do Palmeiras também, o que mais acontece é não mostrar replay. Foi o que eu falei. Quando você acaba canalizando aí a transmissão em um local só, dá nisso. Você tem aí a transmissão meia boca, a transmissão de qualquer jeito. Às vezes não tem nem o jornalista lá no campo. Às vezes não tem nem a galera da transmissão tá no campo. Aí resulta nisso, é desse jeito. Você tem que ir lá pra reclamar que o Flamengo foi roubado aqui. Eu já vou falar do jogo. Eu já vou falar que o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Que o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo tomou um nó tático do Flamengo. Cês é que todo mundo concorda que o time jogou mal, né? Tá. Adianta que jogar bem pra não depender desses lances. Cês viram o que aconteceu com o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Tiraram aquele gol do Rony, o Palmeiras teve que ir lá e arrumar no último minuto. E é isso que deixa eles loucos. Porque o Palmeiras consegue chegar no último minuto e levantar e sair com a vitória. O Red Bull Bragantino, eu já vou falar sobre isso. Mas fomos roubados durante o jogo hoje e isso precisa ser falado. Isso precisa ser falado. Ele deu cinco minutos de acréscimo, acabou o tempo antes. O lance da expulsão ali do jogador na situação do De La Cruz é sacanagem. A falta que ele dá do De La Cruz é sacanagem. É sacanagem. Então, antes de falar do futebol, eu preciso perguntar. Quem é dentro do Flamengo o cara responsável por ir lá na CBF reclamar das coisas, por ir lá na CBF? Quero saber também, quem é? Quem é? Fazer as coisas. Esse cara tem que ser cobrado. Ponto. Agora vamos falar do jogo. Porque, pelo amor de Deus. Gente. Gente. Que zica é essa? Que zica é essa? O Flamengo parece que não consegue ganhar um jogo aqui dentro, gente. O Flamengo parece que não consegue ganhar um jogo aqui dentro. O técnico Tite arrumou o time, armou o time e o Flamengo simplesmente tomou o nó do Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Primeiro tempo só deu os caras. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não vamos ficar, ah, não, foi roubado? Já falei do roubo. Agora eu tô falando do jogo. Porque, cara, o Flamengo tomou o nó dos caras aqui dentro. O Flamengo tomou o nó dos caras aqui dentro. Que isso, cara? Primeiro tempo. Eu até falei isso na minha análise no primeiro tempo. Que parecia que tinha 30 jogadores do Red Bull Bragantino e 8 jogadores do Flamengo no campo. Parecia que tinha 30 jogadores do Flamengo e 50 jogadores do Red Bull Bragantino. O problema, rapaziada, que esses caras não entendem que nem o Red Bull é um time, você não pode entrar bagunçado. Palmeiras já tomou calor dos caras, Flamengo toma sempre. Porque, cara, a questão é a seguinte. Quando tem um Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, o Flamengo entra pilhadão, entra ligado e ganha. Aí o resto do campeonato acontece isso. Os caras estão ligados em uma partida, duas, três no campeonato e o resto. Cara, impossível você tomar o calor que você tomou no primeiro tempo. Time do Red Bull Bragantino com muito mais vontade, com muito mais volume, com muito mais... O segundo tempo foi diferente. O segundo tempo o Flamengo veio mais pra cima. O segundo tempo o Flamengo foi mais encorpado. O segundo tempo o Flamengo conseguiu fazer o gol. Conseguiu uma bola na trave. Conseguiu um lance lá com o Bruno. O chute pra encobrir o goleiro. Olha só como é que ele recebe a bola ali entre linhas. Calma a mãe. O Rossi tá sempre pedindo calma, já reparou? Ele sempre cai calma, calma. Fazer o pênalti ali, gol do Flamengo 2x1. Mas independente disso, olha o futebol que o Flamengo também tá jogando. Olha que futebol horroroso que o nosso time joga. Nosso time paga uma fortuna pros nossos jogadores. Uma fortuna pra poder mandar a bola pra dentro da área toda hora. Pra dar chutão lá de trás. Com o pé do Tite. Bruno Henrique é lúcido. Briga o tempo inteiro. Pessoal que fica falando aí que não devia renovar o contato do Bruno Henrique. Não é porque ele fez o gol não, mas tem que renovar o Bruno Henrique. O Dela Cruz é o melhor jogador desse time disparado. E o time tá sentindo uma falta danada do Cebolinha. Porque eu vou te falar duas coisas aqui. Outra vez. Esse Alain não existe. Sinceramente. Esse Alain, meu amigo, não existe. Isso aí, companheiro, é tudo o que tem de ruim. Tô falando no futebol é esse tal de Alain. Ó, o Alain que ele tá falando é aquele do Galo que foi pro Flamengo. Quase veio pra cá, hein. A gente se livrou de uma. Esse cara não achou o futebol dele até agora, rapaziada. Ele não serve pra nada. Eu vou ser bem sincero com você. Ele não serve pra nada. Nem ele, nem Luiz Araújo. Eu vou trocar a capa aqui. Não serve pra nada. Absolutamente nada. Sabe? Não foi falta ali do Dela Cruz, é verdade. O Flamengo foi roubado. Sabe? Isso é complicado, porque é o que eu falo. Sem querer também é falta. Realmente foi roubado. Não tem nem o que falar. Foi pênalti ali no final. Mas independente de qualquer coisa, o que faz o Alain? Me diga. O que faz esse Luiz Araújo? Pô, você acha mesmo, sinceramente, cá entre nós aqui, você acha que o Dela Cruz, que o Luiz Araújo é melhor do que o Gabigol? Que não seria uma opção melhor botar o cara lá? Pô, eu tô falando sério, gente. Vai, vai. Sabe? Tô falando sério. É uma coisa de louco isso. Sabe? Vou trocar a capa aqui pra pós-jogo, mas eu tô te falando, isso é horroroso. Daí, rapaziada, o pessoal, então, do cheirinho, os caras tão loucos, né? É o que eu falei. Os caras, nunca o problema é o time deles, nunca o problema é que o time não entrou bem, o time não desenvolveu, o time não jogou. Sempre o problema são os outros. É incrível, né? E assim, foi o que eu falei. Sem querer também é falta. Isso daí acontece muito. Ah, ele trupicou, não sei o quê. Foi falta lá do Dela Cruz. Ele deu falta. Sim, foi falta, cara. Ele trupicou lá e sem querer é falta também. Ah, ele voltou o cartão lá do jogador do Red Bull. É, então, porque o juiz analisou depois e é super natural isso. Mas é assim, a arbitragem é ruim pra todo mundo. A gente vê isso aí o decorrer do campeonato inteiro. Mas o CNM, os caras também têm que ajeitar o que tá errado. Mas esses caras choram, hein? Esses caras choram. Rapaziada, hoje tem verdão. Não esquece do seu like, da sua inscrição. Mais tarde, retornamos com informação. Falhou!